Leandro Stoliar, cobertura especial do jornalismo da Record, direto da Ucrânia, você. Então, Gotino, a gente está na cidade de Zaporizhia, que é uma cidade pequena, no interior da Ucrânia, perto da fronteira, no leste da Ucrânia, há cerca de duas horas ali de Donetsk. A gente estava em Donetsk até a noite de ontem, em Mariupol, vou explicar porque que Mariupol é uma cidade perigosa de se ficar nesse momento, a gente estava lá, nessa região, e durante a madrugada os bombardeios começaram, porque era muito próximo, essa região fica muito próxima ali da fronteira, os grupos separatistas avançaram, as tropas russas também, começaram os bombardeios e a gente teve que deixar a região e pegar um carro em direção a essa cidade em que nós estamos agora. Aqui o clima é de aparente tranquilidade, mas as pessoas estão com medo. A gente foi até a estação ferroviária aqui de Zaporizhia porque a gente precisava comprar uma passagem de trem para Kiev. Quando a gente chegou lá, a estação está lotada, todo mundo tentando comprar passagem, não tem passagem para todo mundo, muita gente querendo sair daqui para ir para Kiev, porque em Kiev os abrigos antiaéreos são super confiáveis, são grandes e as pessoas sabem disso, e a maior parte querendo pegar um trem para fora do país, para a Polônia, para a Hungria, para a Tchecoslováquia, para os países que fazem parte da OTAN, não para a Rússia, está nessa região aqui. Então, a gente conseguiu comprar essa passagem, só que só para nove e meia da noite, agora, para você ter uma ideia, são... agora é meio-dia e nove no Brasil, seis e nove aqui, são cinco e nove aqui, são cinco horas a mais, 17 e nove aqui. A gente vai esperar que até o momento do nosso trem chegar, para ir para Kiev, e de Kiev a gente já conseguiu um trem para ir para a Polônia, para sair do país, mas só na segunda-feira a gente vai passar os próximos dias numa situação um pouco mais complicada, porque a gente fugiu do bombardeio aqui no leste da Ucrânia e vai, provavelmente, vivenciar isso lá em Kiev. As pessoas aqui estão com medo, mas uma coisa me chamou muita atenção na Ucrânia, o povo ucraniano é extremamente patriota. Ao longo das últimas duas semanas, a gente mostrou aqui na Ucrânia vários personagens, as histórias de várias pessoas que falam a mesma coisa para a gente, são unânimes em dizer, se eu precisar pegar uma arma, eu vou, pego a arma e vou ajudar o exército ucraniano, inclusive uma senhora de 79 anos. A gente mostrou o batalhão das vovóis, elas fazem treinamento para aprender a atirar com Kalashnikov, com AK-47, enfim, com submetralhadoras. Então, eu conversei também aqui, lá em Mariupol, antes da gente vir para cá, para Zaporizhia, com um ucraniano que é chamado aqui de refugiado interno. O que quer dizer isso? Ele morava em Donetsk, ele nasceu em Donetsk, na época em que Donetsk não havia, não tinha grupos separatistas, eram só ucranianos, e assim que os grupos separatistas controlaram uma parte de Donetsk e a região de Luhansk, ele passou a ficar com medo de morar lá, porque os grupos obrigam os homens, principalmente os homens, a participar da guerra. Se você sai de casa, eles pegam você à força, colocam uma arma na sua mão e você precisa apoiar o exército dos grupos separatistas. Então, ele ficou com medo, ele fugiu de lá e veio morar em Mariupol, por isso ele é considerado um refugiado interno. E isso acontece com muitas pessoas aqui nessa região, para você ter uma ideia. É uma região extremamente próxima do mar de Azov, e por isso que Mariupol, eu estava explicando que Mariupol é uma região perigosa de se ficar nesse momento, porque do lado direito, se você sai para o lado leste de Mariupol, você está em Donetsk, na região separatista. Se você sai para o sul, você está no mar de Azov, que é, na verdade, um mar pequeno que dá acesso ao Mar Negro. O Mar Negro é onde estão os navios russos. Se você sai para o norte, você está em direção à Rússia. Então, a única saída é para o lado leste, para o lado oeste, que é para onde a gente veio aqui, que a gente seguindo mais 14 horas de carro, a gente chega até os países da OTAN. Então, a gente vai seguir para Kiev, para poder pegar o trem em direção aos países membros da OTAN. Por isso é tão perigosa a região de Mariupol. Ela foi atacada primeiro justamente porque os grupos separatistas, que, segundo os ucranianos, são financiados pela Rússia. Eles têm financiamento não só de armamento, mas de dinheiro também, para que eles sustentem, tenham alimentação para sustentar essa guerra durante tanto tempo. Então, ali é uma região muito forte dos grupos separatistas pró-Rússia, e a Rússia aproveitou para entrar no país por essa região também. A outra região que eles usaram foi a região de Belarus, que eles entraram pelo norte de Kiev e conseguiram atacar Kiev, alvos militares em Kiev, e por isso houve toda essa mobilização em Kiev para que as pessoas pudessem se proteger. Toda vez que a gente escuta aqui um barulho, uma sirene, um som diferente, a gente fica apreensivo porque não sabe se vai ter um ataque, se a gente precisa procurar abrigo. Então, é uma região de muita tensão. Acabou de tocar uma sirene aqui, a gente não sabe o que é. É uma região realmente de muita tensão, a gente não sabe o que pode acontecer, mas, aparentemente, não teve nenhum ataque aqui, além do aeroporto, que foi atacado com míssel e está fechado para pousos e decolagens. Então, a situação aqui na Ucrânia começou, na verdade, em 2014. Você estava contando a história do fim da antiga União Soviética, mas, em 2014, os jovens foram para a rua para protestar contra o então presidente Viktor Yanukovych, que era, na verdade, de um partido pró-Rússia, que atuava sob a hegemonia da Rússia. Quando os jovens foram protestar, o partido colocou a tal da Berkut, que é a antiga polícia do partido na época, e, em vez de atirar com balas de borracha, eles atiraram com balas de verdade. Muitos jovens morreram, isso mobilizou os adultos, e aí a população foi toda para a rua e a população conseguiu derrubar o presidente Yanukovych. Dali para cá, os ucranianos dizem que começou uma guerra na região de Donetsk e Luhansk, que já dura oito anos, tem mais de 14 mil mortos, com esses grupos que se formaram, que seriam grupos separatistas pró-Rússia, que ainda apoiam o antigo governo, e que, segundo os ucranianos, são financiados pela Rússia. Por que a Rússia faz isso, segundo os ucranianos? Porque para a Ucrânia entrar na OTAN, para a Ucrânia fazer parte da União Europeia, não pode haver conflito. O país precisa estar em paz. E aí, segundo eles, a Rússia financia esses grupos para poder manter esse conflito ali o tempo todo, e impedir que a Ucrânia faça parte da OTAN. Isso é um problema para a Ucrânia, que quer fazer parte da OTAN e da União Europeia. É um problema para os Estados Unidos, que controla a OTAN, porque, como eu falei, a região da Ucrânia é uma região importante do ponto de vista político, geopolítico, econômico e, principalmente, comercial, por conta do mar. É por ali que os navios saem daqui da Ucrânia e é a principal fonte de renda, de movimentação econômica. Então, quando eles colocam os navios russos lá para fazer testes militares, ele já está prejudicando, de alguma maneira, a economia ucraniana. Então, esses conflitos continuam. Os ucranianos tentam acabar com os conflitos, mas os grupos separatistas são muito fortes. E aí, dificulta a entrada da Ucrânia na OTAN e na União Europeia. Esse é um problema antigo. O Vladimir Putin diz que o conflito é interno, que a Rússia até então dizia isso, que o conflito era interno, que a Rússia não participava desse conflito, mas a Rússia agora tornou oficial a participação dela nessa guerra, invadindo a Ucrânia nesse dia 24 de fevereiro, que é agora um dia histórico, o dia em que começou a guerra. Gotino.